Nesta terça-feira, dia 30, o governo do estado publicou um decreto e o município de Rolim de Moura retorna para a fase 1 do plano de reabertura de quatro fases, que ainda está em andamento. Depois de muitas mudanças no município, o decreto não agradou a muitos. Queremos dizer que nós não concordamos com esta postura do governo do estado e já estamos tomando as medidas necessárias para que essa ação seja revista. Através da nossa procuradoria jurídica e também através do parlamento do estado de Rondônia. Sabemos que outros prefeitos dos municípios vizinhos também estão pedindo a revisão dessa determinação do estado. Aqui quero dizer que o STF pacificou esse entendimento e a decisão de discutir sobre o estado e sobre os municípios cabe ao estado e ao município. E nesse momento o governo do estado avocou de forma unilateral essa responsabilidade e determinou o fechamento de várias atividades no nosso município e outros municípios de Rondônia. Na manhã dessa quarta-feira aqui no município de Rondônia, alguns comércios amanheceram com as portas fechadas, pois não se enquadram nos requisitos do decreto emitido pelo governo do estado. Mas o comércio em si no município acordou um tanto movimentado, apesar do decreto. Na manhã ainda dessa quarta-feira está havendo uma reunião com o comando da Polícia Militar para realizar a definição de como que será feita a fiscalização aqui no município. O prefeito pede a compreensão de todos e segundo ele a administração está fazendo o possível para poder reverter essa situação. Essa forma que o governo fez, ele tem o poder de polícia. Nós temos dentro do município a discussão dos limites do município, mas quem tem o poder de polícia para que as coisas aconteçam é o governo do estado. E aqui nós queremos dizer a todo comerciante, a toda a população de Rondônia de Moura, que nós, embora não concordamos, devemos cumprir, porque é uma determinação do estado. E já é o comando da Polícia Militar do estado de Rondônia, já determinou a todas as polícias do interior para que faça cumprir a determinação do governo do estado de Rondônia. Quero dizer que é com grande tristeza que nós temos que cumprir isso neste momento. A população de Rondônia de Moura, o comerciante de Rondônia de Moura, aqui quero enaltecer que sempre foi muito dedicado cuidando do seu comércio para que essa situação não ocorresse. E volto a frisar, de nossa parte, enquanto prefeito do município de Rondônia de Moura, nós tivemos na semana passada, fizemos a publicação de um decreto que entendemos que a comunidade de Rondônia de Moura já está num momento diferente e nós fomos de forma unilateral, volto a frisar, pelo governo do estado, surpreendido com essa decisão que mencionou e colocou o município de Rondônia de Moura no rol desses municípios, 22 municípios que deveriam estar com suas atividades fechadas.